Vamos lá, agora que a gente revelou aqui nos bastidores da arquibancada que o Lúcio Flávio está de fachada, que quem comanda são os jogadores, cadê o treinador? Botafogo não vai contratar o treinador? Não vai, vai contratar sim, isso é uma pouca vergonha. Jogador não pode dirigir o time. Comissão de jogador? Não. Não. Nós queremos um treinador. Nós vamos cobrar por um treinador. Peraí, virou a moda Bangu? Que é uma bagunça, que é uma vergonha mundial, a gente está testando. A gente está vendo. No baixo que a gente passou com o Palmeiras, no jogo de hoje, é muita humilhação para o torcedor. Só que é o seguinte, o papo é reto aqui. Entendeu? Vocês vão para a Tibaia, vão de ônibus, se preparar o quê? Com esse derrotado? Essa marionete de treinador, que está de fachada no comando? A gente deu papo aqui. Vocês não vão arrumar nada, moralmente, psicologicamente. O time foi de ralo, literalmente. O papo aqui é reto. E é vergonhoso um time ganhando de 3x1. Um cara que nunca foi treinador, que nunca foi líder quando jogava. Mas só que é o seguinte, a conta não é só do Lúcio Flávio, não. Hoje, o Vitor Cuesta voltou uma água. O goleiro, que até então foi o diferencial no primeiro turno, depois que foi para a seleção, virou água. Essa é a realidade também. De plástico é duro de aturar. Olha só, meu irmão. Tem que entrar um cara agora, um treinador, que consiga o seguinte. Vem cá, quem quer jogar? Quem verdadeiramente está em condições de jogar? A gente falou aqui, cara. A gente falou aqui. A gente disse aqui que tinha que entrar com um treinador. Era no jogo de hoje. Na pior das hipóteses, no jogo com o Bragantino. A gente está vendo o caldo derramar. A gente está vendo que a coisa está indo para o brejo, literalmente. É uma vergonha. É uma vergonha. Ô, gringo, tu tem que saber ouvir as pessoas, pô. Tu está ouvindo um monte de paraquedista. Tayra Arruda, André Mazuco. Só derrotado, irmão. Tu tem que procurar, se certificar, e botar um cara do ofício. Lúcio Flávio nunca foi treinador e nunca será. Como é que um time que faz 3x1 consegue tomar... Eu nunca vi isso na história do futebol. Um time, em 15 dias, tomar duas viradas. Nem na várzea, nem na pelada isso acontece. Então, é inadmissível. A torcida que foi ao estádio, o torcedor do Botafogo, não merece passar por isso. A verdade é a seguinte. Nós queremos um treinador. Botafogo não é um treinador. Botafogo não tem um treinador. O Botafogo tem uma comissão de jogadores que assumiram o clube e que decidem quem vai jogar. Isso é o quê, meu irmão? Isso é o quê? Isso é uma vergonha? Isso é o quê? Futebol amador? Em lugar nenhum do mundo existe isso, irmão. Então, nós vamos cobrar sim. Nós vamos nos posicionar sim. Eu estou em Brasília. Eu estou distante. Mas eu nunca fugi. Pelo contrário. Estou botando a cara. Estou expondo a realidade dos fatos. Não estou nem aí, meu irmão. Estou nem aí. Eu sei que você é em defesa da instituição. Mas o Lúcio Flávio não dá para aturar. E detalhe. Boa parte desse time é frouxo. Boa parte desse time entregou os pontos. Vocês vão carregar isso para o resto da vida de vocês. Ou vocês tomam vergonha na cara começando pela gestão do Botafogo e substituindo o Lúcio Flávio agora. Porque em nenhum momento ele foi treinador da equipe. Omisso. Passivo. Estático na beira do campo. Derrotado. A verdade é a seguinte. Nós queremos um treinador. O Botafogo não tem treinador. O Botafogo volta a repetir. Quem está comandando? A equipe são os jogadores. Espera aí, meu irmão. Isso não existe. Isso é uma vergonha. E agora eu vou te however fazer. O outro do campo. O Otávio é o Trino! E aí Brook 069898989